No Vale do Aço, um adolescente de 17 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Vários materiais ilícitos foram apreendidos. Isso que está aí sobre a mesa aí, ó. É, como diz a edição aqui, né? Vamos saber da dinâmica desse caso. A Gisele Ferreira vai contar pra gente aqui. Nico, a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que estaria ocorrendo um tráfico de drogas na localidade Morro do Sossego, no bairro Veneza, aqui em Ipatinga. A polícia chegou até o local e conseguiu ali abordar um adolescente de 17 anos que tentou, inclusive, despistar e correr dos policiais, mas não teve jeito. Ele acabou sendo capturado pelos PMs e com ele os policiais apreenderam um tablete de maconha, cinco papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha, uma porção de achixe, um comprimido de êxtase, balança, pinos vazios para colocar a cocaína e dois reais em dinheiro. Este adolescente de 17 anos foi levado para a delegacia com todo este material apreendido. Nico? A gente não pode falar, né, Gisele, que foi preso, é conduzido, é apreendido, é ato infracional análogo, parecido com, mas está aí. É, adolescência enveredando nesse caminho do mal, né? Tchau.